Hoje, meus amigos, estamos aqui finalmente pra mais um vídeo de Rei Piratas. Então, ó, já faz o seguinte, deixa aquele like, se inscreve, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com amigos, tá bom? E bom, meu parceiro, no vídeo de hoje a gente vai fazer uma coisinha aqui que já faz um tempo que eu tô querendo fazer. Eu só quero saber se eu estou apto a fazer isso. Você acha que a gente tá, ô, Nicolas? É, depende. Ô, calma aí, rapaz. Pra que isso? É, só um carinho. Só um carinho. Oi, me respeite. Nicolas, da outra vez você tentou de infinitas vezes matar, você não conseguiu. Bom, dessa vez eu consegui combar pela primeira vez. É, mas é porque eu tava parado, né? Fiz que nada aconteceu, vai. Bom, mas é o seguinte, Nicolas, tu sabe que a maioria das coisas que a gente conhece, que a gente tem, que a gente aprende, que a gente compra, elas funcionam meio que numa forma chamado V2, não é mesmo? Sim, entendo. Então, hoje nós iremos fazer o V2 do haki da observação. Você tanca a fé? Não, peraí. V2 do haki da observação? Exatamente. Pra mim só existia o haki, não existia nem o V1. Não, 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 existe. E tem como a gente fazer o V2, que dá algumas coisinhas diferentes e eu vou mostrar pra você agora. Bom, pra poder fazer é bem simples, a gente só vem aqui na Ilha da Tartaruga, a gente já tá. E a gente vai vir na ilha, nessas casinhas aqui, na mais alta que tem, só que a mais alta, por incrível que pareça, ela fica ali, ó. Naquela, naquele abacaxi, é nele mesmo. Abacaxi é uma laranja, João. Não, abacaxi. Uma laranja. Não é que isso aqui é uma laranja? O único abacaxi pra mim é o que fica debaixo da água. Bom, chegamos e aqui agora eu posso falar com esse cara. E ele só vai... Oi? Falei com ele. Ele não trocou muitas palavras, não. É, comigo ele também não quis falar muito, não. E agora? O pior, Nicolas, é que, tipo assim, eu já fiz essa missão e antes eu tinha conseguido vir aqui primeiro. Enfim, eu acho que talvez eu tenha feito uma missão, não tenha percebido, mas a gente vai ter que voltar aqui, ó. Vem cá, siga-me, siga-me. Cadê você? Eu tô voltando lá pra mansão. Tô indo com o meu solzinho, lindo e belo. Ah, inclusive, me aceita como aliado aí antes que eu quebre a sua cara. Ah, coitado. Falar nada. Vai achando que eu não tenho coragem. Então, ó, o que a gente vai fazer? Cadê você? Você vai vir logo ou vai demorar? Eu já tô aqui. Cadê você? Ué, eu tô aqui na mansão, hein. Ah, perdão, 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 eu entrei em outro lugar. Fiz que não aconteceu. Tô chegante, tô chegante. Não vou falar nada pra você, viu, Nicolau? Eu vi você entrando no negócio do boss. Não, 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 ó. O que a gente precisa fazer? A gente precisa falar que esse carinha aqui, ó, com o Citizen. Citizen? Cadê o Citizen? E ele vai dar uma missão doidona pra nós. Qual que é essa missão? A gente, basicamente, tem que derrotar, mano, não um, não dois, não três, não quatro, não cinco, mas cinquenta, mano. Cinquenta desses piratinhos aqui. Ah, muito easy. O que você acha? Tom, Tom. Tom, Tom. Olha, esse é meu? Não, não. Esse aqui vai ser meu. Tô nem aí. Pior que tu ainda tá com essa fruta, né, mano? Aham. Mas eu acho ela muito forte. É claro que não tem comparação com a Buda, né? Não, ela é rápida. Ela faz tudo, né, pra ontem. Ô, João, será que eu tenho algum tipo de vantagem com essa fruta? Que é mais fácil pra acertar também, né, um cara de Buda. Ah, é que, tipo assim, a Buda é meio ruim de você tirar o PVP. Enfim, eu tenho que testar. Eu ainda não testei o verdadeiro PVP com a Buda pra ver o que que dá, né? Porque todas as vezes foi eu de Buda e você de Buda, né? Uhum. Um duelo muito esquisito. É, é um duelo meio estranho, mas eu vou fazer... E, tipo, que tu tem vantagem por tu ser Sharkman. Bom, mas a gente vai terminar aqui de derrotar os piratinhas. Tipo, vai ser bem tranquilo, mas, né, vamos lá. Vamos terminar de derrotar os piratinhas e fazer a missão do C. Bom, gente, depois de derrotar aí seus 50 piratas, a gente vai vir aqui e vai falar com o Citizen de novo. Esse Citizen tá requisitado, bicho, hein, ô Nifrolos. É, tá o... É, é... Como é que fala? Esqueci já. Ué, cadê você? Ah, eu tô aqui no Citizen. Fala aí com o bichano, tu vai pegar a próxima missão. E dessa vez é, tipo assim, um pouquinho mais simples, na minha opinião, que é só derrotar aqui o... O Elephant. Ah, isso daí é fácil. Já vou chegar atacando meus bichos. Mano, toca aí já. Tome, tome. Ah, mas você botou ele pra correr, Joãozinho. Não, não tô botando ele pra correr, não. Ele tá correndo. Ai, não fale isso. Tome, só tô... Tome. Só tô dando porrada no bichão. Ih, não peitou não, viu, João? Nem encostou. Ah, eu não... Ó, 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 ó. Muito fácil. Deu a missão pra você também? Deu, apareceu o negócio na minha tela. Ah, Clique It's Normal. É... Pronto. Coisa linda, né? É, coisa linda, ei. Como é que é, ei? Então, ó, vamos vir aqui. Deixa eu falar com ele de novo. Ah, eu pensei que já tinha acontecido. Não, 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 ó. A gente vai falar com ele de novo. Ele vai falar que tá um negócio aí meio tjoido, tá ligado? E... Deixa eu ver se só sei agora pra confirmar. Então, ó, o que que a gente vai fazer? Falou aí com ele, vem pra cá. Vem, vem, vem. Vem cá. A gente vai vir aqui, ó, reto. Retinho. E aqui, o que que a gente vai fazer? A gente vai quebrar essa parede aqui da frente. Calma aí, tô chegante. E... Pera, deixa eu ver se é agora. Aí, pronto, molecote. O que é isso, João? Sela secreta. É. Eita, encostei no baú. É, a gente concluiu a missão. Pronto? Mas era isso pra fazer. Aham, isso mesmo. Agora que a gente fez tudo isso, finalmente nós podemos ir lá atrás do... Do nosso homem faminto. Porque agora sim, agora a missão tá tudo certa. Então... Precisava fazer isso pra conseguir o... Hacker da observação V2? Não, isso pra gente começar a fazer a missão do Hacker V2. Ave Maria! Ah, começar ainda? Pensei que a gente tava já na metade do começo. Não, mas é fácil, cara. Pior que é fácil. O Hacker V2 é... É tranquilo, ó. Já tô aqui falando com ele. É... Rei... Uai. Ué! O que que foi, Joãozinho? É, não tá querendo falar comigo. Nem com o Joey. Agora não tá entendendo, Nicolas. O que que tá acontecendo? A gente tem tudo o que tá... O que era pra ter e agora? Peraí, será que eu tenho que falar com ele? Estando com o Hacker? Como assim? Não. Ativado? É, foi que era isso. Não dá nada pra mim. Cara, o pior é que fala que a gente, tipo assim, a gente precisava ter level... Ó, o que que fala pra gente fazer a missão? Isso que eu tô achando estranho. Porque na minha outra conta eu fiz. É, a gente precisa tá level 1800 ou superior e a gente precisa ter concluído a missão do cidadão, né? Que no caso é... A coisa, talvez, agora não tenha mais a missão. Mas vamos lá, vem cá. Venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Jô, jô, jô. Venga, venga. Vamos para a maldade. O negócio é o seguinte, então, Nicolas. O que que a gente vai fazer? Eu vou lá falar com o Citizen. Ver se tem mais alguma coisa pra dizer. Se ele não tiver, a gente já vai pular aí as etapas do rolê. Mas as missões dele, pra mim, no meu consentimento, já acabaram. Não tem mais nada, não. Ah, é bom conferir, viu? Então, deixa eu dar um reset aqui. Resetar e pronto. Só pra eu pegar o chapéuzinho. Ixi. Tipo, não tem mais nada. Esse chapéu sabe pra quê? É como se fosse o chapéu do Mihawk, só que menos estiloso. Parece o chapéu da... Esqueci o nome. Do Hip Indra. É, não conheço não, então. Esquece. Bom, ó, o negócio é o seguinte, Nicolas. O que que a gente vai fazer agora, então? Eu tô fazendo isso, tipo assim, por própria, livre, espontânea vontade. E o que que eu vou fazer agora? A gente vai procurar por frutas. Hã? É, exatamente. A missão pra pegar é, tipo assim, frutas. Então, o que que eu vou fazer é que, nessa ilha, tem um local que spawna maçã. E eu vou tentar pegar essa maçã agora. Eu só preciso pegar o lugar aqui certinho onde ela fica. Então, você pode ir me caçando aí, que já tu me encontra. Ô, João, João. Hum? Eu vou tacar, eu vou girar uma fruta aleatória, tacar no chão, você acha, beleza? Não, eu quero uma maçã. Maçã, João? Ah, vida fitness, bro. Como é que é? Vida fitness, bro? Bro. Ó, é, mas eu acho que é, eu acho que é ali, ó. Ai, ai, tá ficando longe de você, hein, Joãozinho? Não, eu, eu, eu acho que é aqui, ó. Nessa, nessa ilhazinha aqui. Se não for nessa ilhazinha, a gente tem que procurar as ilhas aqui, né? Na verdade, não é, tipo, uma ilhazinha. Mas, tipo, esse cume, desse jeito aqui, em algum lugar a gente vai, tipo assim, encontrar a maçã. Então, tipo assim, é, tem que dar um, um rolezinho, porque pode ser qualquer um desses, dessas montanhas. Pode ser essa daqui, essa aí que você vai agora? Não, não, eu lembro que era só montanhas bonitinhas. Tipo essa? É. Porque eu tô, ah, entendi, entendi. Tô procurando. Mas eu acho que, que a chance mesmo era mais na, na, na redonda. Enfim, eu vou, eu vou continuar aqui a procura e vamos ver se a gente acha. Bom, gente, deu certo. Aqui na minha frente tem a maçãzinha, tá? Então, tipo assim, tu basicamente, tu vai vir aqui, nessa parte maior, tá? De quina com esse, com esse prédio. Então, eu vou pegar a missão aqui e já vou ficar com ela. E o negócio é o seguinte, ô, 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 ô Nicholas. A cada seis minutos, o negócio, ele, como eu posso explicar, ele reaparece. Então, o que que eu vou fazer? Eu já vou ir pegando os outros. Porque, tipo assim, né, como ele vai reaparecer, então vem cá, já me segue. Porque, tipo assim, no tempo que isso daqui já vai voltando, a gente já vai pegando os outros. Então, tipo assim, basicamente a gente vai ter que fazer uma salada de fruta Salada de fruta? Não, não, tipo assim, é meio que verdade, mas também é uma brincadeira, né? Tipo, a gente vai ter que fazer uma salada de fruta, entre aspas, assim E, bom, está faltando outras duas frutas pra gente terminar ali o negócio Os quais são uma banana e um abacaxi São as duas últimas frutas que estão faltando pra gente terminar esse quebra cabai, Sam Abra a cabeça, meu É, então, tipo assim, daqui um tempo ali, se tu quiser, né? É só esperar dar os seis minutinhos, bom que eu ir lá e, enfim Eu tô aqui embaixo pegando o barco, então, tipo assim, pode vir vindo que vai dar tudo certo Não, pera Pera que eu tô chegante ainda Eu já tô comprando o barco aqui Ih, ainda não comprou, Joãozinho Cheguei Aí Bom, agora o que a gente vai fazer? A gente vai pra Ilha da Árvore Isso mesmo, a gente vai pra Ilha da Árvore porque lá nós teremos a Nanana Ah, eu vou... Ah, não Eu vou ter que ir de Ilha em Ilha também Vai ter que ir de Ilha em Ilha Desisti Não, eu deixo meu barquinho pra você Ó, aí aceita, hein? Não, aqui serviço cinco estrelas, né? Hum O pai vai... O pai é piloto no valante O pai é piloto? Então tá bom Ó, aí a gente vai chegar aqui, na Ilha da Árvore E na Ilha da Árvore é onde a mágica vai acontecer O que a gente precisa fazer? A gente precisa... É... Basicamente toda... Toda fruta, ela vai nascer numa árvore Então a gente precisa ir pra uma árvore Porque é embaixo dessa árvore que pode se spawnar essa fruta Então, ó, deixa eu já vir pra cá Que aonde a banana pode spawnar é nessa ilhazinha aqui, tá vendo? Decore bem essa ilha porque é aqui aonde pode aparecer Talvez já esteja ali Então, ó, deixa eu ver Não tá nessa árvore, não tá aqui Bom, de qualquer forma, a gente vai ter que esperar Porque é nessa ilha aqui isso e eu posso praticamente garantir... É nessa daqui? Agora eu tô na doze Deixa eu conferir lá em cima Tô ganhando, calma aí Respira Não, se aí não tem árvore, já não é aí Tem árvore? Não, eu subi pra ir e tentei ir lá de baixo Essa daí é que você tá indo Deixa eu ver Mas eu acho que não é aqui não Eu praticamente acredito que é aquela lá Então se você tá falando, se embora Ó, não, eu... Não, agora é certo Eu acho que é essa ilha aqui Acho Cadê? Ah, sim Pera que eu tô chegando ainda Porque eu sei que é uma ilha que tem duas árvores Hum... Sei lá Mas essa daqui, essa daqui não tá tão reta não Não é essa daqui não Então bora pra aquela Boa, tamo a estaca zero É, eu acho que é aquela lá mesmo Eu que tipo assim, devo tá confundindo com alguma outra coisa Então, o que que a gente tem que fazer é igual a maçã Basicamente esperar aparecer E o pior é que, Nicolás, a gente tipo assim Não pode morrer, não pode nada Porque se a gente morre, a gente perde o item É igual pegar as flores lá, lembra? Ah, lembro sim, lembro Aham, só que aqui no caso a gente tá pegando as frutas Então agora é esperar a nanana Bom, Nicolino, como você pode ver, a nanana tá aqui Tá vendo a nanana? Nanana, nanana, nanana Quase que eu peguei Nanana, nanana, nanana Então, ó, pegou a nanana Pegou a banana Agora a gente vai pro último, pra última fruta Que na minha opinião é a mais tranquila, a mais de boica Essa daqui ela não fica em árvore Só que a gente tem Nossa, tá difícil, hein Só que a gente precisa ir lá na ilha inicial, velho Lá na primeira ilha Porque é lá aonde a gente encontra o Bibixi, mano Não gostei, João Nem um pouco Não, mas, pô Salada de fruta não faz com três frutas Tem que ser no mínimo quatro E quem disse isso? Eu Ó, vamos supor, você coloca É, deixa eu ver o que você coloca Banana Maçã Hum Melão Hum Deixa eu ver outra coisa, deixa eu ver outra coisa Fala aí outra fruta, vai Não, pra mim salada de fruta é quando tem uma mistura de fruta Então, tipo assim, pra mim já é uma salada Se for ter três ali Mas uma coisa A salada de fruta é melhor com ou sem ir de condensado? É, não sei Eu não como salada de fruta Bom Ah, João Uai, uai, uai Eu só apenas faço E bom, agora que a gente chegou aqui O que a gente vai fazer, Nicolas? Tá vendo esses lugarzinhos aqui? Tipo, aqui ó, já achei Aqui ó, ó o Bibixi aqui, tá vendo? Tô sim Então, agora que eu peguei o Bibixi Peguei a banana Peguei a Apple Eu tenho tudo Então, eu já posso voltar lá E, meu Deus do céu Estou ansioso Nossa, tá difícil, hein? Agora, eu quero ver se você vai ser melhor do que o Sérgio na cozinha É, é que tipo assim Meio que não vai ser eu que vou fazer, né? Fingir que é, fingir que é É, vamos fingir que é Porque, olha, até explicar de novo Tchau, vamos embora Como assim eu vou embora? Uai, eu vou embora Ah, sim Não quero derrotar a Ceabiste, não Ah, já estamos há mó tempo aqui esperando o negócio Ainda estamos sendo atacados por uma cobra gigante do mar Que absurdo Tchau, cobrinha Tchau Ela é tão pequena Ela não é pequena Fingir que é, João Não, agora tudo você quer fingir Tudo é, tudo não é, não Assim, não dá também, não Então, pronto Nossa, João Ela é muito grande Nossa, João A gente tá andando com um treinó na água É É É É Tá bom, tá bom Tá bom, você ganhou um ponto Tá, mas a gente já tá chegando aqui na Na tortuguinha Na tartaruga E O negócio é muito simples, Nicolas Muito, muito, muito simples Tipo, depois O problema é só fazer isso, entendeu Até chegar nisso Hum, compreendi Mas até agora Desde que começou Você tá falando que é simples Não, mas é Pô, tem coisa que a gente fez Que foi mais difícil, né Ah, isso Isso realmente é Calma, calma, calma Subi Ó Lembrando A gente fez toda aquela missão A gente derrotou 50 piratas Aí depois a gente derrotou o elefante Aí depois de ter derrotado ele A gente foi lá naquele lugar secreto Pegamos o baú Depois disso A gente foi atrás Da maçã Que a gente pegou aqui na ilha da tartaruga Aí a gente pegou a banana Que a gente pegou lá na ilha da árvore E agora a gente pegou O abacaxi Que a gente pegou na ilha inicial Depois a gente vai voltar E a gente vai vir falar Com o nosso amigo Citizen E o que ele vai fazer pra gente? Ele vai fazer aqui a nossa salada de fruta Olha aqui Que gracinha, tá vendo? Nossa, que bela É Essa salada de fruta E o que a gente vai fazer agora? A gente vai lá No nosso amigo Nosso amigão E nós vamos dar Essa salada de fruta pra ele Por quê? Porque ele está passando fome Ah, por isso dá roupa rasgada Não, mas O que tem a ver Você está com a roupa rasgada E passar fome? É porque se a roupa for rasgada E não for por moda Tem alguma coisa errada, né? É, é que na verdade O nome dele traduzido É homem faminto, né? E bom Estou aqui nele Agora o que eu vou fazer? Eu vou falar com esse meu queridão Uai E se eu falar com o pôr na mão? Ah, é Pronto Eu estou com o bôr na mão Estou com o negócio E tem rede de televisão Não, não Estou com o hack ativo Uai, por que não está indo? Ah, não Está de sacanagem Ai, gente O negócio é o seguinte Uma coisa que eu imaginava que nunca faltaria, Nicolas Acabou acontecendo Mano, eu nunca imaginava que isso ia acontecer Me bata Bati E bom, gente É isso que vocês viram, né, mano? Eu achei que isso nunca ia acontecer, Nicolas Agora eu me lasquei O que? Não sei o que você está falando, não Não, é porque, tipo assim Me bata de novo Ai, João Quer que eu bata mais quantas vezes? Ó, usa o hack da observação Ah Vou te bater E você vai falar quantos dodges você tem Tipo, quantas esquivas Está certo? Certo Usei Opa 5 barra Estava 5 barra 6 Alguma coisa assim Não, mas você tem 8 esquivas Está vendo? Ah Acho que deu para eu ver É porque é muito rápido que desaparece É Então O que acontece É Para você conseguir fazer o V2 Você precisa pelo menos ter É Deixa eu ver Deixa eu só confirmar quanto que é Mas Você precisa de 5 mil De XP No hack da observação Poxa, como é que coloca XP nisso? A gente precisa só ficar esquivando E, tipo assim Eu achei que pelo fato da gente já, tipo Tá de Buda É A gente já devia ter upado isso E a gente não upou É porque a gente está muito tempo sem Logia É, então E, tipo assim Eu não tinha me atentado a esse fato Então Eu pensei Pô Eu já upei Mas não Aí agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que upar A nossa esquiva Me acerta Ativa aí Ativa aí Vai, toma Bora simbora, Joãozinho Não O pior É que, tipo assim Eu fiz isso tudo de pegar as coisas à toa À toa nada A gente fica aqui Numas 10 horas E fica tudo certo Não, mas Pô Toda vez, tipo assim Porque o que acontece As esquivas, né Tipo assim Os dodges Eles demoram um tempo Pra poder voltar Não é um negócio Tipo assim Que funciona Rapidão Então Lascou Resumo da ópera Lascou Lascou Lascadinho Nossa Porque pra mim Terminar de upar isso Tipo assim Tá falando que precisa De 5 nudes XP No hack V2 Mas eu acho Que não precisa Disso tudo não Eu acho Que, tipo A gente consegue Um pouquinho menos já dá É, eu acho que com 3 mil A gente já consegue Que no caso É quando a gente consegue Ter 9 esquivas Mas, pô Eu não tenho 9 esquivas Tipo Tu tem 8 ali Já é alguma coisa Eu não, mano Eu tô lascado Tô pior que tu Pra dizer a verdade Eu acho que o que me ajudou Foi essa minha fruta, viu Porque querendo ou não De Buda Às vezes não dá nem tempo Do cara atingir você Então A questão da Buda Que você toca Inatingível, né Mas eu achei Que a gente ia conseguir Caramba, mano Tô bem triste Bem surpreso Mas fazer o que? Faz parte A gente vacilou Eu vacilei E meus amigos É isso Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se gostou, mano Assim, pra você pegar O hack é desse jeito Né, mano Achei que a gente ia pegar Mas vacilei E agora a gente tem Que upar o hack Pra poder Mano É isso, família Nossa, não é Nem acredito Nem acredito Mas faz parte Gente, é isso Deixa o like Tamo junto Até a próxima É nóis Valeu Tchau Vox 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 Vox